Beleza, o update 17.3 do Bloxfruit tá chegando e eu vou ensinar a vocês a como se preparar para ele. Da maneira correta, obviamente. Então, bora lá. Primeira coisa, você vai precisar ter adogue com 500 ou 600 de maestria. 500 ou 600 já é bem good. Agora, se você tiver 400, eu recomendo você deixar em 500 ou no máximo. Bom, eu não tenho adogue, então tô ferrado. Porém, eu também não quero. Segunda coisa, caso chegue uma Spike V2, né, por via das dúvidas, já bom você upar ela para o level 300 de maestria. E bom, pra isso é bem facinho. Pego uma Buda. Tá, pegamos a Buda e agora eu tenho que comer a fruta aqui. Pronto, yeti. E já era. Tão aqui com a forma Buda Spike. Eu tô com ela na maestria 1, então a gente precisa upar ela para o level 300. E eu acho que eu já vou deixar ela no level 100, dane-se. Tá, me desculpa, mas isso é muito roubado. Nossa, infelizmente eu não tô com status sem fruta, então essa eu vou ter que deixar pra upar depois. Eu até upari aqui, mas eu tô com status sem espada, velho. E infelizmente não tem cobre. Tá, terceira coisa. Você vai precisar de pelo menos 20 mil fragmentos. É, você vai ter que pegar 20 mil fragmentos. E, bom, eu acho que eu tô muito longe disso. Mas não tem problema, ó. Deixa eu pegar uma kill aqui. Fala com o maninho aqui, beleza. Normal. E agora a gente vai fazer aqui a raid da Buda. Eu iria fazer a de fogo. Porém, eu quero despertar o Z da minha Buda, porque ela não tá despertada ainda. Tá, já começou aqui. E, bom, eu tenho medo de eu não conseguir solar essa raid aqui sozinho, né? Mas a gente vai tentar pelo menos. Aí, ok. O complicado é que eu não sou nem mink e ainda por cima o boss usa a fruta despertada, velho. Ou seja, ele vai ter muita vida. Nossa, eu acabei de perceber que eu não tava com o haki ativado. Tá, primeira ilha. Passamos. A gente tem 11 minutos. Calma. Nossa, agora que eu tive o haki ficou 3 vezes mais fácil. Ok, olha isso. Muito mais rápido. Nossa, o problema é que eles me stunam, né? O único problema é esse. E não é pouco stun, é muito stun. Esse lugar aqui é horrível, mano, porque os NPC ficam atrás da pedra, mano. Dá pra olhar isso aí, é horrível. Olha isso, os caras de Spike levando os NPCs pra longe, mano. Isso aí sim é triste, mano. Aí, foi. A gente tem ainda 10 minutos. Tá, mentira que ele me stunou quando morreu, mano. Esse aí é um pouquinho mais difícil, porque se não me engano, aqui o pessoal já começa a usar a Buda. E eu não sei se isso vai mudar alguma coisa na vida dos NPCs. É, aqui, ó. Já tá começando a usar a Buda. Nossa, eles usam o ataque que... Nossa, muda a vida sim, muda a vida sim. Só que esses, eu acho, são só os NPCs que têm muita vida. Meu Deus, duas Budas, mano. Duas Budas, pera aí, mano. Pera aí que eu vou morrer aqui, velho. Eu vou ter que tomar muito cuidado, pera. Dá uma batida assim e volta. Dá uma batida assim e volta, mano. Quando ele usar esse poder, eu tenho que me preparar direito, velho. Aí, pronto, morreu. Aqui tem mais um NPC aqui. Pronto, ele é 3, limpa. Nossa, mas olha a minha vida, mano. Ele é 4 e ainda tem alguns minutos. Eu vou focar nos NPCs pequenos. Depois eu foco nesses grandão de Buda, mano. Se eu focar nesses grandão de Buda, eu vou me ferrar muito que eu vou morrer. E bota assim e ferrar nisso, mano. Tá, eu acho que agora só sobrou eles. Então já é um pouquinho melhor. O problema é que é duas Budas me batendo também, né? Aí, mas não tem problema não que eles já foram de base. Tá, falta mais bicho. Cadê eles, mano? Aqui, ó. Nossa, foi aqui. Falta esse? Não, tem mais um ali. Tá, tem mais um Buda aqui também. Matamos aqui. Agora são 3 Budas. 4 Budas, eu não acredito nisso. Pera, infelizmente eu vou ter que esperar um pouquinho aqui, né? Aí, pronto. Eu vou ter que esperar eles usarem todos esses ataquezinhos aí. Pra aí sim eu poder puxar neles com toda a minha força. Senão, infelizmente eu vou ter que acabar morrendo. Vou ter não. Eu vou morrer. Nossa, olha a minha vida. Eu vou morrer, eu vou morrer. Calma, eu tenho que dar uma corrida. Vou ficar atacando de longe com a Tuxita, velho. Teoricamente vai ser a melhor coisa que eu posso fazer agora. Bom, acho que já tá bom o suficiente, né? Esperar um pouquinho aqui ele usar os poderes. E agora. Aí, foi. Nossa, perfeito agora, mano. Perfeito esse daqui, mano. Já tem esse maninha aqui com pouca vida. Eu vou focar nesse daqui mesmo. E um já foi. Espero voltar aqui meus ataques. Ah, já passei com tudo nesses aqui, mano. Ó, vem aqui, pronto. E faz aqui, já deve ter morrido ali. Putz, eu levei dois de uma vez. O bom é que eu separei eles também. E esse aqui já foi de base. Agora só tem esse, ó. E não foi não? Então agora foi, vai, vai. Vai de base, vai de base, vai de base. Foi, boss. Eu tenho cinco minutos pra fazer esse boss. Eu demorei três minutos aqui. E isso aqui sim vai ser um problema. Vou até esperar um pouquinho pra chegar lá, velho. Nossa, aqui já vi uns caras com... Nossa, nossa, pera. Calma, vamos focar nesse aqui primeiro. O bom é eu usei o poder pra retancar. São quatro budas, velho. Quatro budas. Eu só tenho que jogar na inteligência. Cinco budas. Nossa, são todos os NPCs budas. Nossa, desculpa. Mas eu não vou soar aqui nem na China. É a minha vida já, velho. Morri. É, é. 20 mil fragmentos. Vai ter que ser realmente na raid de fogo. Tá, a quarta coisa que a gente vai precisar é simplesmente de dinheiro. Ah, por quê? Não vai vir nenhuma fruta? Bom, vai vir uma fruta secreta e ela vai ser mais de um milhão. E a fruta que eu tô falando é a fruta do Kid. Então vocês já podem imaginar que vai ser um pouquinho complicado de se conseguir ela. Obviamente, quem tem Roblox compra, né? Mas infelizmente a gente não tem aqui. E dinheiro também é uma coisa que eu tô precisando. Tá, o próximo vídeo tá com pelo menos 20 milhões. E bom, pra conseguir dinheiro aqui no Blox Fruit. Ó, se liga. Os NPCs aqui me dão 1k de dinheiro. E a quest, ela me dá exatamente aqui, ó. Cadê? Ó, deixa eu falar aqui com o NPCzinho. A quest me dá exatamente 13 mil. Beleza. Se eu vier aqui, né? Pegar a minha fruta favorita. A fruta que eu uso pra combate. No caso, é a Dor. E vim aqui na ilha da Big Mom. Que no caso, é a ilha do bolo. E vim aqui no Quest Giver 1. A quest dá 14 mil e 200. Esse aqui já dá 14 mil e 300. Essa daqui é literalmente a última ilha, ó. 2.225, cês tão vendo? É literalmente a última ilha adicionada. Tem mais um NPC de quest por aqui. Eu não vou achar ele agora. Na verdade, eu acho que eu vou. Porque eu já tô nas missões dele. Ele deve tá mais ou menos pra cá, ó. Ali, achamos. Bom, esse NPC aqui de quest, ele tem duas missões. Essa aqui é a última missão do jogo. É a da 14.500. Então, o que acontece? Aqui é realmente o melhor pra farmar. Lá eu só farmo porque simplesmente é mais perto, eu acho. Porém, aqui acaba começando mais. Ah, detalhe. Se tu não tem a Doug e quer pegar a Doug, no meu caso eu não quero. Mas se alguém quiser, vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro com o Rando Fruit. Ou com Robux, né? Se você quiser ser mais rápido e prático. Se não tá com uma boa forma de conseguir dinheiro é através dos bosses. E, bom, eu tô provando isso aqui pra vocês agora. E eu peguei a maestria máxima na Tuchita e agora eu uso ela pra combar a door. É, eu tô melhorando ainda. Aê, tá quase morrendo. Eu vou pegar até a maestria aqui na minha Tuchita. Pronto. Ó, 40k mais 1 milhão de maestria. Isso já é mais o suficiente pra qualquer pessoa que é level máximo. Menos pra aquelas que tem Roblox Premium. Aí é um pouquinho mais barato o Rando Fruit. Mas é o dinheiro suficiente pra dar uma Rando Fruitzinha aqui de cria, né? E eu só espero que venha uma fruta boa. Nossa, meu Deus. Ultimamente só tá vendo isso, rapaziada. Tá triste, mano. E pra finalizar o último motivo, eu vou até pegar aqui a minha door. E a gente vai ir lá pra Ilha da Boa Hancock. Especificamente... Ah, ok. Eu deslibertei tudo errado. Mas a gente precisa literalmente vir aqui na Ilha da Boa Hancock. E ir atrás da cachoeira principal, né? Por causa da cabeça da hidra principal. Que no caso é essa daqui. Como você pode ver, aquela cabeça ali não tem uma entrada. Essa daqui tem. Porque a gente vai precisar pegar a Tuxita e a Shisui. Se eu não me engano, é a Shisui ou a Ema. Calma aí. Vamos conferir essa parada direito, né? Tá, eu vi aqui e a Ema e a Tuxita que a gente vai precisar. E bom, pra conseguir a Tuxita, você tem que fazer o puzzlezinho aqui. Que é bem simplesinho dessas espadinhas aqui. Nossa, quase que acabou pra esse zumbi, mano. Que no caso, você tem que vir aqui com o hippie indisponado. Entrar na cachoeira aqui. O problema é que eu não lembro qual cachoeira é. Eu acho que é essa daqui. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Caraca, cadê a cachoeira, véi? Mano, é ali, tá ligado? Só que eu acho que só vai abrir com o hippie indoor spawnado, véi. Porque é ali e eu consigo ver os negocinho aqui, mano. No lado, tá ligado? Ó, quando eu tô aqui, eu não consigo ver literalmente nada. Mas quando eu subo até aqui, ó. E eu uso um R. Dá pra ver. Então você vai precisar subir ali com o hippie indoor spawnado. E daí você faz o puzzlezinho de acender cinco tochas na ilha da tartaruga. Daí vai meio que abrir um portalzinho pra você matar o maninho lá. Ah, esqueci o nome, mas... É um esqueleto lá. Eu acho que... Lembrei, eu acho. Eu acho que é Ryuma, se eu não me engano. Daí você vai precisar instalar pra conseguir fazer esse puzzlezinho. E daí é só matar o Ryuma que você tem chance 100% de pegar essa espada. Pelo menos comigo foi 100%. Ah, e detalhe. Ela é muito boa. Dá pra ser usado também se você quiser. Resumindo. Você vai precisar pegar Dougie, Spike, pra ter certeza. Muito dinheiro. Muitos fragmentos. A Tuxita. A Ema. Bom, acho que é isso, né? Entra no meu grupo do Roblox. Entra no meu grupo do Roblox. Obrigado.